Salve turbeiros e salve turbeiras! Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Espero que sim! Seja muito bem-vindo ao estúdio BSB Turbo e assim como você recebeu esse vídeo, nos ajude a impulsionar esse vídeo para outras pessoas também. Fazendo isso, deixando o seu like aqui embaixo e fazendo parte da nossa família se inscrevendo. Para você não custa nada, então senta o dedo aqui e se inscreva no canal, deixando o seu like aí para nos fortalecer sempre. E no vídeo de hoje nós temos duas pedreiras. Quem você acha que leva? Como você viu aí no título, Kelly vs Omega. Não é o Fittipaldi, mas quem você acha que leva? Coloca nos comentários agora que senão não vale, né rapaziada? Coloca aí. E outra coisa, estamos atrás de outros carros e quais são os carros que vocês querem ver para a gente botar aqui lá em Uganda para moer e trazer esses comparativos para vocês. Então sem mais enrolação, quero antes de ir para o vídeo indicado a esse canal. O primeiro eu não posso falar o nome devido às normas da plataforma, mas o final do nome desse canal é ByCS. Quem se amarra em Jetta vai gostar bastante. Dá um pulinho lá. E o segundo, quem se amarra em VCDS. Você sabe o que é VCDS? Então, esse canal vai te mostrar e te dar muitas dicas. Então dá um pulinho lá. É o alta combustão. Os dois estão aqui na descrição. Então vamos parar de enrolação. Vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Que Deus abençoe o Pautore. Já comecei, ó. Tá limpo, ó. Um, dois, três. Vambora. Aí galera, falando pra vocês que o Gun Hunt é muito mais que o homem, galera. Olha lá. Não tem nem que ver, ó. Ó, ó, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Vamos ver se o homem não consegue ter final, né? Aqui, ó. Ele segurou o trem por causa da curva, ó. Aí, ó. Meu carro aí, ó. Um, dois, três. Esse é o primeiro ônibus, ó. Esse é o primeiro, ó. Esse é o primeiro, ó. Olha lá, ó. Tchau. Esse é o Cari, né? Vamos lá ir lá, ó. É, rapaziada. Tá difícil pra bater nesse carry. Lembrando aí, pessoal, eu sei como é que é esse carro. Eu tive um carry em 2010. E anda, e anda. E faça uma maratona aqui, BSB Turbo, que você vai ver. Fizemos aí, Cadenza vs. Canary. Botamos Honda S, o Civic SI no meio. Vamos trazer vários comparativos. Faça uma maratona. Já tá aparecendo aí alguns vídeos. Pra vocês conferirem, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrarem. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Faz, tendo o convite novamente, se inscreva e deixa o seu like pra ajudar a aumentar essa família de turbeiros. Forte abraço. Até mais. Fui.